e fala aí youtubers iniciantes tudo bem com vocês youtubers tô trazendo aqui olha só esse e-mail que eu acabei de receber aqui tá vendo atualização relacionada aos tributos sobre transações locais no Brasil muita gente acredito que também recebeu esse e-mail aí será que há motivos para preocupação pessoal e não não há motivo para preocupação o que o e-mail tá querendo dizer aqui pessoal é que a partir de primeiro de abril olha só como vem dizendo aqui ó o Google vai deduzir os tributos sobre transações locais antes de calcular sua repartição de receita e a receita gerada antes dessa data não será afetada bom então o pessoal a partir aí de primeiro de abril de dois mil e vinte e dois dos nossos ganhos aí de anúncios de anunciantes brasileiro pessoal vai tirar aí um imposto né um tributo aí em cima é desse ganho e aqui olha só a explicação aí do porquê ó e aqui fala que de acordo aí com a legislação brasileira o Google Brasil é obrigado a coletar os tributos sobre transações locais ou prestar serviços de publicidade para anunciantes no país ou em receitas de publicidade gerada por anunciantes brasileiro aí fala que por causa de um erro os tributos sobre transações locais não foram deduzidos antes do cálculo pessoal ou seja então não estava sendo tirado aí esse imposto para repassar aos órgãos aí do governo pessoal mas agora o Google vai fazer isso ok e o grande questão aqui pessoal grande informação está aqui ó nesse nesse pedacinho aqui ó estimamos que a maioria dos criadores de conteúdo terá um impacto menor que dez por cento na receita total de sua publicidade no entanto o valor exato depende da quantidade da receita gerada no Brasil Brasil então aqui tá querendo dizer pessoal que aí e se você recebe por exemplo cem reais aí ok uma hipótese tá pessoal e você recebia cem reais vai receber noventa porque vai tirar dez por cento aí acredita-se que no máximo seja dez por cento ok e aí conforme você aumentar seus ganhos aí então dez por cento em cima de um valor maior o desconto é maior né pessoal tá ok por exemplo por exemplo em cima de mil mil reais aí dez por cento reais aí dez por cento é cem reais não é isso então vai ter um descontinho aí pessoal não se requer nenhuma ação da nossa parte pessoal só aguardar aí e aqui fala que outros serviços aí aqui pessoal do youtube é os tributos não serão tirados aí tá ok e é os tributos são deduzidos apenas das receitas de publicidades ó de anunciante não afetam outras fontes de receita como youtube prêmio clubes dos canais super chat e super stickers tá ok se quiser mais detalhes aí fala para clicar aqui na central de ajuda em resumo é isso aí pessoal é um descontinho em cima daquilo que a gente ganha tá ok que com certeza aí vai vai fazer falta de conta obviamente né principalmente por os youtubers aí que estão iniciando que ganha pouquinho né 10 por cento já afeta aí bastante né pessoal mas enfim se é um tributo que precisa ser pago a gente tem que pagar né beleza pessoal e aí pessoal vou deixar aí no primeiro comentário aí a playlist aí pessoal para deixar aí youtubers iniciantes com dicas muito boa aí como você alcançar a monetização aí do seu canal apenas aí usando o celular pessoal assim como eu consegui aqui eu dou várias dicas aí se quiser assistir fica à vontade pessoal não esquece de dar uma força aí para o canal deixando seu like se você achou interessante beleza e até o próximo vídeo pessoal valeu tchau tchau tchau